Música Olá, muito boa tarde, boa tarde para o senhor, para a senhora, para o amigo, para a amiga e há que tem gente, ainda tem gente que não acredita em milagre e eu vou dizer uma coisa, eu acredito, né? Se você tem fé, você pode conseguir muito mais coisa do que você que não tem, vai na minha Pensa no seguinte, um casal, o casal tinha, tinha uma fé daquelas para que a mulher engravidasse A mulher engravidou A mulher engravidou e chegou então, agora, o momento de uma bebezinha que já tinha até nome, Yasmin Yasmin estava sendo esperada, toda roupinha ajeitada Quarto onde a mãe foi para ter o parto normal, depois ia para lá, para o quarto O quarto, aquele quarto enfeitado, com o nome da neném na porta Aí, a neném nasce A neném nasce, ela tem, ela tem um coraçãozinho batendo fraco E de repente, nenhuma respiração Corre-se daqui, corre-se dali, correto? Os médicos vão tentando fazer com que Yasmin fique viva E o coração batia fraco, a bebê não respirava A equipe médica, por 40 minutos, tentou reanimar a menininha 40 minutos Chegou num determinado momento, nesses 40 minutos Que um médico olhou para o outro, dois médicos tentando Olhou para o outro e disse assim Não dá Não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer Dá-se a notícia para a família E pega-se aquele corpinho Que nem olhou O que que? O mundo E diz Está morta Família se desespera E Yasmin é levada Para a parte do hospital Onde então começam os preparativos Para ela ser enterrada Quase três horas Entre o momento que os médicos Deram atestado De que a neném estava morta Até um momento Um momento Que é um momento De milagre A bebezinha Estava ali já Prontinha Já no caixãozinho Tudo ajeitado A moça que preparava o corpo O agente funerário Olhou e viu uma coisa assim Era o pé da menina mexendo Ela não quis acreditar Olhou E o pé mexia Corre todo mundo Ela grita Em desespero Descem do hospital Pega a menina Mostra a Yasmin Para mim Olha aí a foto da Yasmin Yasmin está viva Nasceu com dois quilos e seiscentos Está aí Na incubadora Todo mundo só quer saber de Yasmin Repara A mãe Que tinha entrado em desespero Aí está o Alá Yasmin na porta E a neném está viva Vai me dizer que milagre não acontece Me desculpe Depois dessa É a história mais linda Por isso que eu escolhi Eu digo não Essa é uma história que tem muita coisa no meio Tem vida Tem a presença de Deus Tem tudo Me dá rebelião Me dá rebelião Você vai vendo uma rebelião no presídio As mulheres dos presos querem entrar Tem tiro Facada Rabo de arraia Tem de tudo A tropa de choque já foi chamada E já está lá dentro Parte É um sururu A rua vai sendo invadida Me dá tropa de choque Olha a tropa de choque entrando Eu volto já já A rua vai sendo invadida